Pais e responsáveis têm até o dia 1º de dezembro para fazerem a matrícula dos alunos novatos na rede estadual de ensino. A campanha foi aberta nesta segunda-feira pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. 25 mil hoje começando, agora 8 mil são novos. Tá vendo? Resultado gratificante. Goiás tem hoje 979 escolas, sendo 263 de tempo integral. A previsão é de receber 100 mil novos alunos para 2025. Segundo a Secretaria de Educação, não há falta de vagas na rede de ensino. É uma média que a gente faz entre 90 e 110, então é uma média de 100 mil novos estudantes que não estavam na rede estadual e que entraram, que ingressaram na rede estadual, que ingressam, que solicitam a vaga na rede estadual. Para fazer a matrícula, é necessário entrar no site matricula.gov.br, preencher um formulário e colocar três opções de escola que a família deseja. Depois, de 9 a 13 de dezembro, precisa confirmar a matrícula na escola onde a criança foi inscrita. As aulas começam no dia 20 de janeiro. O governo também abriu 25 mil novas vagas para o ensino técnico integrado ao ensino médio. Alunos da primeira série terão a chance de concluir o ensino médio já com o curso profissionalizante. Durante o anúncio da abertura do período de matrículas, o governador de Goiás visitou o novo centro de mídias do programa Goiás Tech. O prédio foi reformado e ganhou novos estúdios. São oito ao todo, com um investimento de 10 milhões de reais. É de dentro dessa sala que o Goiás Tech leva aulas ao vivo para mais de 10 mil estudantes de 105 cidades do estado. São escolas vulneráveis, sem professores disponíveis ou de difícil acesso. Por meio da tecnologia, o conhecimento chega a quem mais precisa. Se falta um professor na sala de aula, na aula de química, imediatamente esse centro é acessado e nós podemos dar a aula por videoconferência. Então isso mostra o avanço sem perder tempo do aluno que está ali na sala de aula.